Música Uma das novidades da feira deste ano é o salgadinho natural à base de aipim e batata doce. O produto sem glúten que vem de Santa Clara do Sul está chamando a atenção dos visitantes da agricultura familiar na Expo Direto 2017. O salgadinho é sem produto já bem diferente. Ele tem que ser descascado, cozido, montado, montando os dois juntos, aipim e a batata doce. E fazendo a massa sem farinha, sem glúten nenhum. Então a gente trabalha muito tempo em cima disso até conseguirmos a textura da massa para poder fazer a fritura. Se foram três anos de trabalho, de pesquisa para nós conseguirmos fazer. Com 182 estandes de produtos coloniais, artesanato, sucos, flores, entre outros, o pavilhão foi inaugurado nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori. No ano passado, o faturamento chegou a cerca de um milhão de reais. É uma grande oportunidade para nós expor nosso produto, porque é um produto essencial, produto novo. Produto que não existe no mercado ainda. Pelo menos por aqui, então, só na nossa região que nós estamos colocando no mercado. Então as pessoas que passam aqui na feira, digamos, fazem a degustação e experimentam, né, e já levam o produto. Cada um escolhe o seu sabor e o seu gosto.